Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje eu vou contar um pouquinho da história de Mãe Maria para vocês e como nós recebemos a música de Maria, a Mãe Maria. No dia 13 de maio do ano de 2007, eu fui convidado para uma sessão festiva na tenda de Umbanda Mãe Maria, aqui na cidade de São José dos Campos. E confesso a vocês que eu fiquei muito impressionado com muitas coisas que eu vi de pronto quando eu cheguei lá. O seu Dalmo, que era o presidente da casa, disse que todas as pessoas que chegassem pela primeira vez, no final se apresentassem para eles que eles tinham um evangelho para doar para cada pessoa que vai lá pela primeira vez. Também, na hora das explicações iniciais ali, eles convidaram as pessoas para fazer o ESDE, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Eu falei, poxa, parece até que é diferente essa tenda de Umbanda, mas ela é igual a toda Umbanda, a Umbanda Sagrada, que todos nós devemos respeitar, devemos muito respeito. Pois bem, como era uma data festiva, em dado momento, na hora da prática mediúnica, a médium Ivanilde de Oliveira incorporou o espírito Caboclo da Lua. E o Caboclo da Lua parece que estava dirigindo a palavra para mim, porque era o que eu precisava conhecer, era a história de Mãe Maria. E aquele dia, ele contou um pouco da história de Mãe Maria. Quem foi Mãe Maria, que é o espírito que comanda a tenda de Umbanda, Mãe Maria. E ele conta, ou contou-nos, que Mãe Maria era uma princesa na África, de uma nação muito importante ali naquela região, naquelas épocas da expansão ultramarina, onde estava acontecendo muita escravidão, trazendo para aqui, para o Brasil. E ela era casada também com o príncipe. Eram muito felizes, estava casada há pouco tempo. Era muito fraterna, muito amiga, exemplificava sempre o que dizia, tanto com a bondade também do príncipe, o seu marido. Mas a gente sabe que a ganância era maior naquela época, até do que a gente imagina. E a nação dela foi invadida por homens maus, por escravagistas, por caçadores de escravos. E eles entraram em conflito. Muitos pereceram ali naquele dia, inclusive o príncipe, o marido de Mãe Maria. Mãe Maria foi presa e foi levada ali por uma longa estrada até chegar em um navio e jogada em um purão. E Mãe Maria trazia no ventre o seu filhinho. Ela estava grávida. Ali foi sofrimento por alguns meses, mais ou menos três meses, era travessia de lá até chegar aqui no Brasil. Era sofrimento, eram pessoas que morriam jogadas no mar, pessoas que reclamavam, pessoas que se revoltavam, pessoas que choravam por ter deixado a sua terra, por ter deixado a sua pátria, por ter deixado muitas famílias e outras nações. Mas Mãe Maria sempre procurava, como ela fazia na tribo, consolar as pessoas, ajudar. Como era fraternal, ela procurava amainar ali aquele sofrimento com canções. Ela cantava para as pessoas. E ela tinha essa liderança, essa dominância sobre todos que estavam ali com o seu canto. Ela acalmava os corações ali naquele momento. Até quando chegou no Brasil, chegando aqui, ela foi trazida para uma fazenda, uma fazenda aqui nas imediações entre o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, mais ou menos nesse triângulo. E naquela época, na expansão do café, região muito fria. E Maria foi ser escrava, mas dentro da casa, porque ela era muito bonita e também muito mais interessante, inteligente no sentido de compreender mais aquelas pessoas ali. E ela compreendia, tanto o lado bom, como aceitava aquela situação que eles estavam vivendo. A espiritualidade dela era muito grande. Mãe Maria ajudava na casa, mas ajudava na cura de um, ajudava na oração para outro, ajudava a acalmar outro, ajudava em um parto, ajudava em muitas coisas ali naquela fazenda. Mas o trabalho dela mesmo era dentro da casa grande. E quando ela teve seu filho, a Siná também teve uma filhinha. E como a Siná não tinha muito leite para amamentar, coube a Maria amamentar a criança. Com isso, ela precisava dormir todos os dias na casa grande e acabava deixando o filhinho dela na senzala. Imaginem naquele frio, o pobrezinho, mesmo sendo tomado conta ali por outros escravos que chegavam exaustos do trabalho e acabavam desmaiando de canseira, não tinham competência, condições de tomar conta direito da criança. E um dia, Maria chegou, ao colocar seu filhinho no braço, sentiu que eles estavam frios já e rígidos, tinham perecido. Maria não ficou revoltada. Ela não ficou contra ninguém por aquilo que tinha acontecido. Pelo contrário, ela continuou com toda a dedicação à menina. E a menina foi crescendo e passou a chamar ela de mãe Maria por causa do aconchego, por causa da dedicação, por causa do carinho que ela tinha. Ela era querida por todos, por o escravo e também pelas pessoas da fazenda, principalmente pela menina. E aí aconteceu um caso triste quando a menina já estava grandinha e ela fazia todos os gostos da menina. A menina quis ir no rio para tomar um banho, um ribeirão. E quando pulou na água, a mãe Maria viu a água tisnar de sangue. Ela viu que tinha acontecido uma coisa muito grave. Ela pulou nas águas com toda a volúpia, conseguiu tirar a menina e levar para o socorro, mas infelizmente a menina pereceu. Mãe Maria foi considerada culpada pela morte da menina. E a revolta dos patrões, a revolta, a arrogância, a ignorância dos feitores para executar a mãe Maria, levaram ela para o tronco e bateram nela até ela ficar desfalecida. E por não ficarem contentes por ordem do patrão, tiraram o coração de mãe Maria ainda batendo. Mãe Maria voltou para a pátria espiritual em luz, sem nenhuma revolta. Passado algum tempo, na sua colônia, que ela já era imigrante de lá, ela foi contactada por emissários de Jesus que ela voltaria para a terra. Dessa vez, não só como a mensageira da Boa Nova, não só como a mensageira de Jesus na exemplificação que ela dava, mas como uma ceareira. Uma ceareira que tomaria conta de negros, tomaria conta de brancos, ao mesmo tempo, desmistificaria tudo o que pensam daquela Umbanda Sagrada e ajudaria a todos sem distinção. Essa é nossa mãe Maria que a gente pode contar um pouquinho para vocês. E naquele dia, depois dessa história, eu fiquei impressionado. Eu tinha certeza que eu já tinha visto Mãe Maria em algum lugar, embora ela não tivesse incorporado aquele dia. Eu tinha certeza que eu já conhecia aquela história. Mas eu era ali ainda uma pessoa estranha naquela casa de luz. E eu não sabia o que fazer, mas o que vinha na minha cabeça eu falei, eu tenho que contar essa história de alguma maneira. Eu tenho que falar quem ela foi. Ela é muito importante para mim. Eu sentia isso ali só contando a história dela. Voltei para casa sem saber o que fazer. Eu falei, eu preciso que alguém me conte novamente essa história. Eu preciso fazer uma música, algo assim. Vinha aquela inspiração para mim em todos os momentos. Eu passei algum tempo assim com aquilo na minha mente, aquela história na minha mente, aquela linda história na minha mente. E passado alguns dias, eu recebi em minhas mãos um livro chamado Histórias de Mãe Maria. E nesse livro, meus irmãos, tinha dedicatória para o nosso irmão Jorge Reis com o nosso carinho e o carinho de Mãe Maria. E o primeiro capítulo contava exatamente aquela história que o Caboclo da Lua tinha falado, tinha contado para nós. E aí eu constatei. Eu tenho que trabalhar em cima agora dessa letra, usando a minha inspiração, me intuindo agora com o que eu tenho aqui, usando o conhecimento intelectual, que agora eu já tenho a história para trabalhar sobre essa história. Foi quando saiu a música de Maria, a Mãe Maria, que eu vou cantar para vocês aqui agora. De Maria, a Mãe Maria. Na África nasceu Maria de coração fraternal Cresceu demonstrando humildade Pertenceu à família real Mais um dia homens de ganância invadem a sua nação Estava traçado o destino Liberdade por escravidão Mãe Maria Mãe Maria Mãe Maria Mãe Maria Exemplo de amor e de luz Veio à terra como escrava Mensageira do Mestre Jesus Maria Maria com filho no ventre Foi jogada no escuro porão Embarcou no navio da morte Mãe Maria Vendo as dores Vendo as dores de todos os irmãos Mas com fé animava seu povo Usando o poder da canção Seu canto acalmava a todos Unidos na mesma oração Mãe Maria Maria Mãe Maria Exemplo de amor e de luz Veio à terra como escrava Mensageira do Mestre Jesus Já na pátria do cruzeiro Mais um golpe Maria levou Foi a perda do filhinho Mesmo assim Nunca se revoltou Seu leite foi pra cinhazinha Como filha Ela sempre a tratou Deste amor Além de ser Maria Como mãe Ela se consagrou Mãe Maria Mãe Maria Exemplo de amor e de luz Veio à terra Como escrava Mensageira do Mestre Jesus A morte ceifou a menina Nas águas de um ribeirão Mãe Maria foi a condenada Foi morta Foi morta Sem dó Sem perdão Voltou para esfera celeste Jesus lhe deu nova missão Cuidar de negros e brancos Daquela nova nação Mãe Maria Mãe Maria Mãe Maria Mãe Maria Exemplo de amor e de luz Volta à terra como guia Se areira do Mestre Jesus Mãe Maria Mãe Maria Mãe Maria Exemplo de amor E de luz Volta à terra como guia Se areira do Mestre Jesus Mãe Maria Mãe Maria Mãe Maria Mãe Maria Emocionante Eu consigo me emocionar quase todas as vezes que eu executo essa música Então, meus irmãos, aí nós percebemos que essa música primeiramente a mediunidade que se manifestou foi a de inspiração quando eu escutei a história fui inspirado a fazer algo sobre Mãe Maria expressando através da música e depois o conhecimento intelectual anímico também que foi quando eu recebi o livro e comecei a trabalhar na história mas fui acompanhado, digo pra vocês o tempo todo por um espírito que eu não sei quem que era não se identificou na montagem da música eu fazia a música e ele vinha pra mim e falava muda isso ou muda aquilo inclusive, se a gente vê a primeira estrofe Mãe Maria, Mãe Maria Exemplo de amor e de luz Veio à terra como escrava Mensageira do Mestre Jesus e esse era o refrão que eu achava que ia ser só que quando chegou para executar o último refrão que eu já estava pronto o espírito amigo veio e falou não, você vai mudar o último refrão Mãe Maria não é mais a escrava Mãe Maria não é só mais a mensageira Mãe Maria volta amando das equipes de Jesus como guia ela é uma guia e agora ela não é mais simplesmente uma mensageira ela é uma seareira ela veio trabalhar na seara do Mestre Jesus mostrar realmente o que é ser cristão e é isso que Mãe Maria faz essa história como eu disse para vocês ela está no livro Histórias de Mãe Maria que é um livro da médium que recebe Mãe Maria da Ivanilde de Oliveira muito bonito o livro onde ela trabalha muitos temas interessantes evangélicos mostrando a natureza junto com o evangelho muito bacana o livro gosto muito e no nosso livro músicas espirituais como acontecem também tem um pouco da história de Mãe Maria e acompanha um CD com a música de Maria a Mãe Maria que está no outro CD também do grupo Castelã no sabor das canções e também meus irmãos eu tive a felicidade de ser contactado por Mãe Maria e na obra das sombras ao alvorecer tem outras encarnações de Mãe Maria conta essa história mas conta outras encarnações Mãe Maria viveu na época de Jesus na época de Jesus ela já fazia caridade e conta várias encarnações de Mãe Maria até chegar nessa encarnação no Brasil no livro das sombras ao alvorecer da nossa autoria Mãe Maria tenho certeza que vocês se emocionaram também com a história da nossa querida Mãe Maria e se tiverem a oportunidade vão conhecer a tenda de Umbanda Mãe Maria em São José dos Campos tenho certeza também que vocês vão ficar impressionados tanto quanto eu pela beleza do trabalho de Umbanda que eles fazem naquela casa de luz um grande abraço a todos vocês paz e alegria em todos os corações tchau tchau